Uma rua no Barreiro, em Belo Horizonte, registra irregularidades o tempo todo. Motoristas e motociclistas desrespeitam a sinalização de trânsito e colocam risco pedestres e outros condutores que passam pelo local. O repórter Gabriel Rodrigues esteve lá e mostra os detalhes pra gente agora. São muitos os flagrantes enviados por telespectadores da Record de infrações de trânsito cometidas nesta, que ficou conhecida como a Rua Sem Regras. Isso porque vários motoristas desrespeitam a sinalização. Preste atenção nestas imagens. Todos estes carros e motos que viram à esquerda ou seguem reto pela rua estão descumprindo a lei. Viemos até o local para entender melhor os reflexos dessas infrações recorrentes. Veja que a sinalização é clara. O motorista que sobe à Rua José Brandão precisa parar na faixa de pedestres e depois, obrigatoriamente, virar à direita na Avenida Sinfrônio Brochado. Isso porque virar à esquerda é proibido. Assim como atravessar a avenida, passando por cima da sinalização de solo, que também indica a proibição. Como vocês podem ver ali, bem no meio ali existe uma faixa de canalização. Essa faixa, quando você passa por ela, você transpõe essa faixa, é considerada uma infração gravíssima. É sete pontos na carteira, R$ 880 a multa, R$ 880,41, para ser mais exato. Ederson é da Comissão de Fiscalização do Barreiro em Belo Horizonte e garante que aquilo que parece uma quebradinha despretensiosa, na verdade, tem causado uma série de transtornos para quem passa por aqui. Além de colocar o pedestre em risco, coloca outros condutores que na via trafega. Porque a partir do momento que você desrespeita uma regra simples de trânsito, que é uma placa de obrigatoriedade para você virar à direita, o motorista que vem no sentido contrário, ele não está esperando você atravessar ou virar no sentido proibido. Atravessar a avenida a pé, além de difícil e demorado, se tornou um perigo. Tempão para atravessar. E os motoristas não respeitam? Não respeitam, não param. Já fui quase atropelada aqui nesse barreiro por causa deles. Com criança fica mais difícil, né? E aí eles não dão preferência para a gente, né? Fica mais difícil. E quando viram no lugar errado, aí não tem nem como a gente esperar que vai vir um carro, né? Não tem nem condição. Então, para falar de trânsito, eu sou suspeita. É péssimo, viu? Quem trabalha na região já viu pelo menos um acidente no cruzamento e ainda ficou sabendo de vários outros. Já até atropelou um senhorzinho aqui uma vez. Eu malhava naquela academia ali, aí eu já vi. Ou seja, é mais comum do que a gente imagina acidente nesse cruzamento. Aham. É muito perigoso, né? Meu primo um dia passou aqui na rua, viu uma pessoa aqui passando aqui na rua achando que era eu que tinha caído aqui, que atropelou uma pessoa aqui na rua, sabe? Pessoal, virgem, foi você? Eu falei assim, não, não fui eu, não. Deve ser alguma pessoa que eu não conheço. Aí eu falei com ele que... Eu já falei com muita gente que deveria mesmo trocar, colocar uma coisa melhor aqui, sabe? Melhorar o trânsito, que é muito perigoso. Até os cachorros que passam aqui, de repente eu vou ali lá no meio para parar o carro para os animais passarem. Então eu acho que tem que ter uma melhora aqui também, nessa rua aqui também. Quem se vê obrigado a passar por aqui reclama dos condutores e também da sinalização na área. Nós pedestres temos que estar atentos também, né? Mas os carros também devem seguir a sinalização do trânsito, aquilo que é justo ou aquilo que é errado. Porque se não segue, coloca em risco a nossa vida também, né? Exatamente, coloca em risco a nossa vida e isso não deve acontecer porque a nossa vida é importante. Ederson já entrou em contato com a BH Trans para cobrar ações que possam melhorar essa situação. A gente solicitou aqui que se faça uma ilha, que é tipo colocar aqueles meio fios, né? Fazer uma ilha para poder obstruir mesmo dos motoristas, pular essa faixa. E uma das coisas aqui que a gente solicitou da BH Trans é a faixa de pedestre, que é em... Como você disse, tem que ter uma faixa aqui para os pedestres. Aqui é bem perigoso para o pessoal atravessar. O que você gostaria que acontecesse para resolver o problema? Não, eu acho que o sinal ali da frente, ele não adianta em nada. Tinha que colocar um sinal aqui e uma faixa de pedestre para eles realmente respeitar e entender que a gente também precisa atravessar. Porque sempre, pelo menos até na autoescola, a preferência sempre é do pedestre, não tem como. Só que aqui nessa rua não tem. E aqui, por exemplo, a gente está, sai de serviço para pegar o ônibus, você perde o ônibus. Porque até você atravessar essa rua, o ônibus já foi, não tem como. A BH Trans diz que enviou a demanda e os vídeos para a equipe responsável pela área. Mas até agora não deu uma resposta sobre os problemas mostrados na reportagem.